A gente está de volta ao vivo para toda a região. E olha só, Jéssica, em Presidente Prudente, a disputa foi a mais acirrada dos últimos anos. Foi um teste pra cardíaco, viu? Três candidatos brigaram voto a voto. E o promotor de justiça, Nelson Bugali, do PTB, foi eleito com 29,4% dos votos. Nelson Bugali chegou à sessão para votar por volta das 10 da manhã. Foi acompanhado do vice, Douglas Cato. Nem 15 minutos após o fim da votação, às 5 da tarde, as primeiras urnas começaram a chegar nos dois cartórios eleitorais de Presidente Prudente. Nas 498 sessões, não houve nenhum tipo de incidente. Assim que a apuração começou, já contrariou as pesquisas. Logo na primeira contagem, Agripino Lima, do PMDB, que figurava numa primeira colocação, caiu para terceiro. Começava ali um embate entre Fábio Sato, do PPS, e Nelson Bugali, do PTB. Voto a voto, a disputa ficou cada vez mais apertada. E por volta das 8 da noite, o veredito. Bugali foi eleito com 29,46% dos votos contra 28,54% de Fábio Sato. Foram exatos 1.034 votos de um para outro. A Agripino Lima teve quase 27% nas urnas. Foi uma diferença relativamente pequena do Nelson Bugali para o segundo candidato, mas o suficiente para virar o jogo e surpreender muita gente. Bugali foi recebido com muito entusiasmo no comitê de campanha. Hoje eu acordei acreditando na vitória, mas é claro, era uma incerteza, mas o meu coração estava tranquilo. Porque eu e os meus amigos, os meus colaboradores, a minha família, o Tupan, o Bragato, enfim, todo mundo, nós fizemos o que podia ser feito. Trabalhamos até o último minuto e a eleição foi um páreo duro, foi disputada voto a voto. Nelson Bugali foi apoiado pelo atual prefeito, o Tupan. Sobre uma continuidade de governo, Tupan disse acreditar em renovação. Nelson é um novo, uma pessoa comprometida com seriedade. Ganhamos a eleição e espero que o Nelson faça uma boa administração para o presidente prudente.